Eu queria que você falasse primeiro, então, qual o seu nome e qual era a sua função na IPDA. Então, Misael, quero já cumprimentar o pessoal aí do canal Fuxico Góspel, certo? Eu me chamo Paulo Gilberto Elias da Silva. Eu comecei a trabalhar para a IPDA em 2012, 2011, como operador de áudio na sede setorial de Florianópolis. E, por último, agora eu trabalhei com a minha ex-coordenadora, a Leia Miranda, que é coordenadora geral da Fundação Reviver. Então, eu fiquei quase, praticamente, de sete a oito anos trabalhando para a igreja. A minha função, por último, Misael, eu era supervisor de implantação de projetos da Fundação Reviver. Inclusive, a gente teve êxito muito grande, Misael, pessoal do canal, em Paulistana, no Piauí, que foi a ação Água para o Sertão, que ainda está em desenvolvimento, está em ação. Foi uma situação bem difícil lá, essa ação não saía do papel. Graças a Deus, fazendo o evangelismo em Teresina, eu conheci uma pessoa onde Deus proporcionou que a gente conseguisse comprar o terreno. E hoje lá, terreno limpo, cercado e em desenvolvimento. Então, eu era supervisor de implantação de projetos. Você é casado, tem uma família? Eu sou divorciado. E como é que começou esse relacionamento com a Leia Miranda? Relacionamento que você fala sobre o quê? Você teve um caso com ela, teve um relacionamento com ela? Caso que você quer dizer amoroso? Sim. Então, isso aí é uma situação bem delicada de se falar, Misael, porque eu acho que o momento propício agora é a gente poder falar a respeito de situações que estão bem difíceis de se falar. Eu fiquei aí três semanas debilitado emocionalmente, psicologicamente, não me alimentava. Eu emagreci quase uns oito quilos, sabe? De seis a oito quilos. Passei por uma situação bem difícil. O pessoal, a maioria, infelizmente, que amam a gente, ô Misael, eles apoiam, mas tem muita gente que, infelizmente, fala um monte de coisa. Mas sobre amorosamente, eu nunca tive nada amorosamente com a Leia, assim, de, ah, nós somos casados, temos um envolvimento, namorado, isso aqui. Não, porque a função dela na igreja era uma função muito grande, né? E a minha também, né? Graças a Deus, eu também fazia a minha parte. Naqueles áudios que vazaram, é a sua voz e a da Leia, Paulo? Então, os áudios, como eu falei pra você, hoje a gente tá conversando aí com o pessoal do Fuxico e também, é, dando essa entrevista. Mais pra frente, eu vou falar a respeito, né, desses áudios, também no meu canal, tem um canal no YouTube, Paulo Elias, SCH Oficial. A gente vai conversar por ali também, né, algumas coisas. E praticamente semana que vem, eu acho que a gente também já vai conversar com você novamente, e também eu acho que eu vou falar a respeito um pouco desses áudios que vazaram. Mas você confirma que a sua voz é a voz da Leia? Pode ser que sim, pode ser que não. Então. Eu acho que essa é a minha voz. Se você fazer um comparativo, você vai entender. Sim, mas vai ter uma perícia, uma nova perícia, nesse final de semana, com a voz da Leia. O que que o perito vai dizer? Que é a voz dela ou que não é a voz dela? Ele vai dizer o que ele achar melhor em dizer, segundo o que disserem pra ele. Mas e se ele falar que não é a voz dela? Porque assim, Misael, eu praticamente observo que tudo nessa vida gira em poderio de aquisições, certo? Então, eu acho que se você tem um poderio de aquisição grande, você pode ter XY. Se você não tem, você pode ter ZW, certo? Então, eu não estou aqui dizendo que vai ser mudado por causa da aquisição, alguma coisa. Não, eu acho que a verdade tem que ser falada. E se o perito falar que não é a voz dela? Se ele não falar que a voz dela é a posição dele. Entendeu? É a posição dele. Hoje, Misael, é o primeiro dia que, pela misericórdia de Deus, eu estou levantando da minha cama, estava todo barbudo, sem fazer barba, sem nada. Não tenho nada contra quem usa barba, até acho bacana, porque se a gente for ver sobre a teologia, sobre a etimologia de Jesus, etc. e tal, tradição judaica, etc. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, agora que eu estou me levantando, Misael, para poder ver tudo o que está acontecendo. Tive um desabono muito grande nas minhas redes sociais, desabono em questão de aparelhos telefônicos, prejuízo muito grande. Mas, graças a Deus, Deus está me colocando de pé novamente. E eu creio que a gente vai conversar bastante, muito ainda a respeito de tudo isso, porque é só o começo, Misael. Isso é só o começo de uma situação que, creio que Deus possa estar usando isso para corrigir algumas coisas, entendeu, que estão fora do lugar. Paulo, por que você decidiu gravar aqueles áudios? Como assim? Eu não estou entendendo a sua pergunta. Esses áudios que vazaram. Você está dizendo que eu gravei os áudios. Então, eu vou reformular a pergunta. Foi você quem gravou? Ah, não. Você falou que você disse que por que eu gravei os áudios. Você afirmou. Mas eu vou reformular. Foi você quem gravou aqueles áudios? Ratificar uma coisa que estava dentro do seu coração? Pode, Misael. Então. Certo. Sobre os áudios a gente vai conversar semana que vem. Bastante sobre eles. Certo? Eu queria falar algo aqui. Eu não sei se eu posso falar. Por favor. Fique à vontade. Fique à vontade. Posso? Sim. Eu estava em Tauá, na cidade do Ceará. É um detalhe muito interessante para o canal. E eu fui designado ir a São Paulo, certo? Para ter uma reunião no sexto andar com a diretoria. Nossa, entre aspas, que já não é mais minha presidente. E não desejo mais sobre isso também. Porque fui mandado, embora depois de fielmente trabalhando, sem nenhum desabono, nunca tive nenhuma chamada de disciplina ou atenção. Mas, enfim, isso não vem à tona. E houve um fato interessante, Misael e os irmãos aí do canal, que ao invés de eu voltar para Fortaleza, no Ceará, eu fui designado a voltar para a minha terra natal. Com uma promessa de ir para Porto Alegre, fazer uma implantação de um projeto. Certo, Misael? Sim. Aí eu fiquei na cidade da minha mãe durante três semanas, duas semanas congelado. E eu mandando mensagem para a minha coordenadora, como é que ia ficar, como é que ia ficar. E ela dizia que era para orar, que era para isso, que era para aquilo. Só que, porém, assim, Misael, o detalhe é que as minhas malas, eu tinha quatro malas, ficaram todas em Tauá, no Ceará. E quem trouxe as minhas malas foram a irmã Léia Miranda. Certo? Porque esteve em um evento em Fortaleza e uma moça lá, não sei se era conselheira, pegou as minhas malas em Tauá, que ficava a 250, 300 quilômetros de Fortaleza. Em Tauá, no Ceará. Lá, inclusive, Tauá, quero aqui mandar um abraço para o nosso irmão, que doou 17 hectares de terreno para fazer a nova ação, água para o sertão. Porque a Léia, ela não fala sobre isso, ela fala só uma vírgula. Mas eu estou aqui, de antemão, em primeira mão, falando que os irmãos de Tauá, se Deus abençoar e continuar sendo essa situação, o terreno já foi ganhado, entendeu, Misael? Então, 17 hectares, Deus preparou lá. Mas, enfim, as minhas malas ficaram lá. E quando chegaram até mim, as minhas malas estavam faltando algumas coisas dentro dela. Alguns eletrônicos, algumas roupas, algumas coisas. Eu fiquei muito triste sobre isso, sabe? E é um detalhe que eu queria contar a respeito dessa situação que aconteceu. Não estou aqui acusando ninguém, que alguém roubou, que alguém te tirou. Mas, assim, meu, eu achei muito desagradável por uma grande instituição, como a Fundação Reviver, como a coordenadora, que é a nossa querida irmã Léia Miranda, conhecida no Brasil e no mundo, como ela sempre deixa falando, né? Que ela não precisa ser famosa, porque ela já é famosa. Então, assim, fiquei muito desapontado pela Fundação Reviver não deixar eu ir buscar as minhas malas. Por que isso? Eu queria fazer essa pergunta para a Fundação Reviver, e se tiver alguém ouvindo, se vocês pudessem me responder por que eu não pude ir buscar as minhas malas. Entendeu, Misael? Ô, Paulo, por que você foi buscar as suas malas, você não sabe. Mas você sabe por que você foi afastado das suas funções da Fundação? Com certeza. Por quê? Fiquei afastado por essa situação que está rolando aí. Essa situação desgostosa, né? Porque para a igreja, entrecostar o Deus e amor como uma igreja séria, onde eu tenho a minha mãe, que é há 40 anos membra dessa igreja, fiel dizimista, meu pai também, nunca deixaram de ser fiéis ao Senhor. e também a igreja que necessita para o campo missionário, para a instituição como o braço assistencial da igreja, que é a filantropia, a ação social, que ajuda muitas pessoas, certo? Mas, com certeza, foi por causa disso. Mas, assim, eu tenho algo para dizer para você. Eu não fui afastado da igreja Deus e amor. Posso dizer para você o que eu fiz? Eu saí da igreja Pentecostal Deus e amor. Tá. Você fala que foi afastado das suas funções da Fundação por conta disso que está aí. Mas, esse áudio, ele só veio à tona uma semana depois que você foi afastado. Então, especificamente, qual foi o argumento para o seu afastamento, já que o áudio veio aparecer depois? Foi o congelamento, como eu falei para você, que eu fiquei na cidade da minha mãe, esperando o desígnio se eu iria para Porto Alegre, fazer a implantação do Projeto Oasis lá. E eu fiquei aqui esperando. E, depois de tudo que aconteceu, eu recebi uma carta na casa da minha mãe, onde aparecia a rescisão do meu contrato, porque eu fazia uma prestação de serviço para a Fundação Reviver através de uma empresa, MEI, e eu recebi esse afastamento. Depois surgiu tudo isso. Eu comecei a observar, olhar no meu celular, que as ligações que eu fazia, já parecia que existia outra ligação no MEI, eu não sei se estava hackeado. Com certeza, ele foi hackeado, porque eu levei numa assistência técnica. Infelizmente, foi hackeado. As minhas redes sociais foram hackeadas. Eu não sei quem foi, entendeu? Mas está ali o registro de IPs, de números que adentraram os meus eletrônicos. E eu fui afastado depois, acho que umas duas semanas depois, que esse áudio vazou. Eu não me lembro disso, te dizer bem a verdade, porque eu não peguei o começo de tudo isso, porque eu estava muito abatido, muito debilitado, porque teria sido tirado das funções laborais da Fundação. Depois de tudo o que eu fiz, pessoas hoje, vocês que verem, que estão ouvindo esse canal, ouvirem, as pessoas não falam, eles gostam de engrandecer os grandes, mas os pequenos também fazem. Quando você observar essa ação, água para o sertão, pode ter certeza, você vai lembrar do irmão Paulo Elias, que foi o pioneiro, o pioneiro, o homem que conseguiu tudo para a Igreja de Deus e Amor, e com Deus, é claro, sempre Deus na frente, para que o povo do sertão, de Paulistana, sejam abençoados. A gente, infelizmente, foi tirado por ser pessoa boa, entendeu, Israel? De alguma forma, você se sente vítima dessa situação? Vítima? Sim. Com certeza, né? Eu fui desabonado. Eu fui uma pessoa que, para onde eu estava, Misael, foi esforço. Não foi... Eu estava observando um canal de um rapaz aí, não precisa falar o nome dele, ele falando que os grandes só recebem, as pessoas só recebem, só recebem oportunidades porque são amigos, porque são... Esse camarada, ele não conhece Deus, ele não conhece Jesus. Ele não conhece realmente quem é Jesus. A Bíblia diz, humilhai-vos, e o Senhor vos exaltará. Seja fiel no pouco que no muito Deus te colocará. Então, se camarada, ele não lê Bíblia, infelizmente, ele não sabe o que é Deus, infelizmente, mas eu me sinto vítima sim, Misael, entendeu, porque eu perdi uma grande oportunidade que Deus me deu, não homem. Em uma publicação sua no seu Instagram, você fala, em uma rede social sua, você fala que aguarda a ligação de alguém da diretoria, da presidência. Estou aguardando. Estou aguardando aqui, vou ficar guardando o resto da minha vida, porque eu creio que é muito... É muito... Eu vou usar um termo bem chulo, me perdoe aí o seu canal, mas é muito cara de pau você ligar para uma pessoa para contratá-la, falar com ela, e quando você manda ela embora, você nem diz quem você é. muito difícil. Como foi feita essa sua demissão? Por telefone? Recebi uma carta. Recebi uma carta de rescisão de contrato na casa da minha mãe, a minha mãe é uma senhora de 78 anos, né, infelizmente, me olhou para mim e disse, o que está acontecendo, meu filho? Para uma pessoa que fazia missão, evangelizava, né, trabalhava para a igreja, quantas implantações eu fiz de SOS e reviver no Nordeste? Mais de sete estados, mais de quase nove estados, correção de pastores que estavam roubando cesta básica, pastores que estavam desviando cesta básica, como um camarada aí chamado Adalberto, eu falo o nome dele, entendeu? Esse camarada aí, ele é um safado, que perdoe a expressão, estava lá roubando a igreja, roubando cesta básica, corrigindo um monte de situações e aí a igreja simplesmente manda a gente embora. Ô Paulo, quando a Leia foi afastada da igreja, devido a esses áudios, ela... Eu não sei se ela foi afastada, nem sei. a igreja emitiu uma nota afastando ela e o que acontece é que ela não... Por que eles afastaram ela? Então, ela não concordou com esse afastamento e pediu, inclusive, o afastamento da própria diretoria, fez uma série de acusações. Sério? Você acha que ela tem razão nessa posição? Ela pediu uma... Uma nova eleição. Uma reunião geral, é isso? Isso. É porque no estatuto eu creio que existe isso. Ela havia comentado para mim a respeito disso há muito tempo atrás. Ela tinha comentado a respeito disso comigo. Comentado o quê? Um conselho geral para a troca da diretoria, né? Eu não sei como é que funciona a troca da diretoria, eu sei como é que funciona a troca de pastores, que é de cinco a três anos, né? De igrejas setoriais. Mas, a diretoria está há muito tempo já também, né? Eu não sei se já já eles vão querer trocar. Isso aí é uma situação interna onde eu acho que a presidente da igreja é que decide isso, né? Entendi. E pelo que você conhece da Leia, tanto tempo que você trabalhou com ela, como que você acha que ela está neste momento? Como é que está a cabeça dela? Como é que você imagina? A Leia é uma mulher que gosta de fazer missão, né? Ela é uma evangelista nata que ganha almas para Jesus. A Leia tem um coração muito bom, Misael. Uma pessoa humana, né? Tive a oportunidade de estar com ela muitas vezes, né? Com ela, com alguns amigos próximos como Anacleto, como Jaco Costa, que eram braços direitos dela ali. e ela é uma pessoa muito boa de coração, me ajudou muito. Não estou aqui para dizer sobre situações onde ela não tenha me ajudado. Me ajudou bastante na questão ministerial, na questão emocional. Muitas das vezes, às vezes, mandava mensagem para a gente ficar firme, de pé, porque a obra, ela é muito dura, né? É muito difícil, mas ela deve estar abatida, porque a missão dela é ganhar almas para Jesus. E eu creio que Deus vai levantar ela novamente, depois de toda essa situação, e ela vai ganhar muitas almas para Jesus. Inclusive, eu vi um vídeo ali, parece que o Davi está querendo voltar para a Igreja Deus e Amor, se não falha a memória, o Davi filho, né? Então, ela deve estar sofrendo, mas isso passa, né? Você tem conversado com ela? Não. Nem conversará? Se ela quiser conversar comigo, eu converso. Por que não conversaria? Eu pedi uma nota, eu fiz uma nota no meu Instagram antes de sumir, dizendo que eu queria ter uma conversa com a presidente da Igreja Deus e Amor, nossa irmã Ereni Miranda, a respeito de tudo isso, porque a última conversa que a gente teve, eu creio que ela guardou muitas coisas e emitiu essa nota de demissão minha, não foi a Leia que me mandou embora, que me mandou embora foi a presidente da Igreja, porque a assinatura dela está ali, a irmã Ereni Miranda. Então, eu acho que ela não observou todos os prós, mas só algumas coisas contras. Mas, enfim. Como essa é a sua primeira fala pública depois de toda toda essa polêmica, é muito provável que ela vai chegar a ouvir esse áudio. O que você falaria? Com certeza. Eu quero que ela ouça, porque eu quero que ela ouça, porque eu creio que só assim a gente vai ter oportunidade de conversar novamente. Então, o que você falaria? Certo, me dá um. Você quer terminar? Posso fazer só uma última pergunta, então, Paulo? Faz a sua última pergunta, porque... Já deu a hora, né? A gente remarca uma nova entrevista. Essa semana eu quero dar uma entrevista no meu canal também, falando a respeito de algumas situações também. E semana que vem, se Deus quiser, a gente possa estar falando a respeito desses áudios polêmicos. Tá, só uma última pergunta, então, para finalizar. Eu sei que você não quer confirmar nem negar a questão da autoria, do áudio. Não vou responder mais nada. Tá, mas me deixa só, então, perguntar. As mulheres que acompanham o Fuxico Gospel, muitas delas ficaram revoltadas com o áudio, mas talvez não pelo teor dele, mas por como que alguém gravaria uma situação como aquela. Se foi você ou não, você não quer falar sobre esse assunto agora? Não falarei. Não falará, mas eu queria que você fizesse pelo menos uma ponderação em relação a esse assunto. Por que que alguém gravaria aquele tipo de áudio? Naquela situação? Para fazer o que está acontecendo agora. só tem uma explicação para isso, não é? Entendi. Entendeu? Então, a pessoa que gravaria aquilo ali, ela estaria realmente fazendo isso, agindo como uma espécie de justiceiro. Ela já tinha na mente dela propositalmente o que ela iria fazer. Uhum. Certo? Então, assim... Isso é vingança? Difícil, sim. É uma situação, Misael, que você... Não sei se você consegue entender, mas para mim, que estou passando por essa situação, meu amigo, se você não tiver a mente centrada, você acaba entrando em colapso, porque você não está aqui vivendo uma situação, né? Como pessoas assim que são pessoas que não sejam influentes, mas são uma família muito séria, uma família trabalhadora, onde eu tenho um grande respeito pela família Miranda, um grande respeito pelo saudoso missionário Davi Miranda, onde eu cresci ouvindo, né? Missionário falando sobre as ondas curtas da Marumbi, novas de paz de Curitiba, onde a gente ouvia na Serra Catarinense. Eu tenho um apreço muito grande por essa família. Misael, quero aqui agradecer você, agradecer o pessoal do Fuxico Gospel, sigam o canal, se inscrevam, né? Esse canal aí que fala sobre o mundo, né? da igreja, gospel e tal. E semana que vem eu quero deixar um convite pra vocês aí, se Deus quiser a gente estiver aí, a gente vai ceder mais uma entrevista aí de vídeo, né? Se Deus quiser, eu creio que de vídeo a gente possa estar conversando com o Misael aí, pessoal do Fuxico Gospel. Beleza, meu amigo? Grande abraço, Paulo, obrigado pela entrevista. Obrigado a vocês também aí do Fuxico Gospel, tudo de bom. Tchau, tchau. Tchau.